E olha, agora há pouco o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a operação de resgate dos brasileiros que estão na China e também sobre a atualização da lei da quarentena em análise no Congresso. Já foi na Câmara, tá tranquilo, tá precisando da lei, porque já em trazendo o pessoal pra cá nós temos que ter responsabilidade. Foi acertado com o Davi, com o Maia, vota hoje no Senado e o pessoal chegando, inclusive o nosso pessoal da Força Aérea, mais uma dezena de militares, né? Quando voltar também vão passar o carnaval em quarentena. Então é responsabilidade, acima de tudo, trazendo esse pessoal de lá pra cá.